Oi meninas, tudo bom? Hoje está aqui com a Sofia E eu vou ensinar mais uma receita super fácil Pra hora da Copa, não é pra hora do jogo do Brasil Que é a pipoca doce A pipoca doce colorida Então os ingredientes são O melho Açúcar colorido, no caso eu vou usar Verde Azul Yellow E amarelo E milho de pipoca Então a pipoca eu vou fazer na panela de pressão Como vocês já viram no outro vídeo Então eu Vamos começar? Eu já tirei o Pininho da panela Eu já coloquei o óleo e o milho Agora Eu vou fechar Fechei aqui Coloquei E é muito importante tirar esse pininho aqui Senão pode acontecer coisas Coisas que podem te machucar Então eu vou ligar No fogo alto Agora que eu já tirei a pipoca da panela de pressão Eu dividi em três recipientes E aqui sobrou um pouco de pipoca Então eu vou comendo ao longo do vídeo Agora eu vou fazer o açúcar colorido Dentro dessa panela aqui eu coloquei um pouquinho de óleo e espalhei Só pra panela ficar untada Aqui dentro tem seis colheres de sopa de água E eu vou colocar aqui dentro E o açúcar amarelo Porque eu vou começar com ele A quantidade é meio assim a olho Agora o açúcar vai virar caramelo Então é bom que um adulto sempre fique do seu lado Acho que eu vou mexer Então a gente tá assim Tá borbulhando Eu acho que esse é o ponto certo E toma cuidado Porque tá muito quente Eu vou desligar o fogo E vou colocar em cima da pipoca Fica amarelo assim Mas acho que eu vou fazer mais um pouco Pra ficar mais amarelo Agora eu tô fazendo o verde É a mesma coisa Coloquei óleo no fundo da panela Untei a panela Coloquei seis colheres de sopa de água Coloquei o açúcar verde E vou misturando até ele fazer bolhas O segredo é colocar mais açúcar do que água Pra ele chegar num ponto Ficar tipo um caramelo Então eu vou pôr aqui O caldo O caldo verde Eu tô fazendo azul do mesmo jeito E falta meia hora pro jogo começar Então foi essa pipoca Nossa, que Maranhão Oi mamão Oi mamão Tintinhas Tintinhas Oi Vai Brasil Oi Ah Que doido Tá quase um mundo de Brasil assim Eu achei uma coisa Que legal Essa receita é da pipoca colorida Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clique aí no gostei Se vocês ainda não se inscreverem no meu canal Se inscrevam por favor Se vocês tiverem mais sugestões de vídeos Escrevam aqui nos comentários que eu vou responder Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Hoje a Maria está aqui Pra assistir o jogo do Brasil Pra assistir o jogo do Brasil E ela não está com a roupa do Brasil Só todo mundo que está aqui Né gente Fala oi pro vídeo Tá bom Todo mundo fala juntinho Bem mais alto Acabou Se vocês gostaram desse vídeo Que eu vou fazer a pipoca colorida Então Faz mais receitas E vocês querem fazer as pipocas Tá gostosa Tá bom Tchau Manda mais desafios Tchau Tchau